Iniciando os nossos trabalhos, convidamos o Sr. César Rômulo Silveira Neto, Superintendente Executivo da Telebrasil e do Cinde Telebrasil, para apresentar-nos o Brasil Digital, quadro de referência conceitual. O Sr. César Rômulo é Superintendente Executivo da Telebrasil e do Cinde Telebrasil, secretário-geral da FEBRATEL, colabora como diretor de conteúdo com o Instituto Progescal, engenheiro de telecomunicações, mestre em ciências de engenharia elétrica, telecomunicações, economista, exerceu cargos e funções de direção, conselheiro de consultor em governos, empresas e associações, foi secretário de Estado da Secretaria do Governo do Distrito Federal, Planejamento, Orçamento, Modernização, Administração e Coordenação da Administração das Cidades Satélites de Brasília, recebeu da Acesso para o Nacional o título de Homem de Informática de 1984, pelo trabalho pioneiro realizado na teleinformatização do Governo do Distrito Federal, onde a teleinformática foi colocada efetivamente a serviço da comunidade. Por gentileza, Sr. César Rômulo. Bom dia a todos. Felizes com a vitória do Corinthians, do Fluminense, graciosa, não cabe nem no lugar dele. Parabéns a vocês. Bom, eu vou repetir hoje, essencialmente, a mesma palestra que eu apresentei no painel passado, com os dados atualizados. Vou correr um pouco no início, porque a maioria dos senhores já conhece essa parte. Vou me concentrar um pouquinho mais no final, que no ano passado não deu para estender bem os conceitos da questão do Brasil digital. Não está funcionando aqui. O roteiro é esse. Os painéis da Telebrasil rumo ao Brasil digital, esgotamento de um ciclo de investimento, contribuições para o aperfeiçoamento do modelo, condições para o novo ciclo de investimento, um novo paradigma, o Estado digital, e Brasil digital, agenda para um projeto comum. Deixar bem claro que os painéis da Telebrasil não têm acontecido de uma forma solta. Eles estão sendo, todos eles, articulados entre si, dentro de um conceito que, esperamos, leve efetivamente contribuições significativas ao que está sendo chamado pela Telebrasil do Brasil digital. Começou em 2004, com o painel da Convergência. Em 2005, telecomunicações, aperfeiçoamento do modelo Layanga dos Reis. Telecomunicações para a Inclusão Social, juntos, daria esse grande passo. Brasil digital, no ano passado, aqui em SAUIP. E agora, o conteúdo multimídia e serviços digitais para o Brasil digital. Esse esgotamento de um ciclo de investimento, está claro para todos nós, que já passamos por isso. Já estamos lá nos idos de 2006, 2007, 2008. A demanda telefônica completamente atendida. E, o importante é destacar que a penetração só não está maior, devido a dois fatores importantíssimos. O primeiro deles é a altíssima carga tributária, que incide sobre os serviços. E, segundo, ainda é a baixa renda da maioria do povo brasileiro. Esses são os dois grandes ofensores que estão a impedir uma maior penetração dos serviços de telefonia. Esses dados são conhecidos de todos os senhores. A Telebrasil publica-os periodicamente. Destacando que, de 1998 a 2007, foram investidos 140 bilhões de reais na economia real. Talvez o maior investimento feito por um segmento da economia na história do país. não tem nenhum serviço público do Estado brasileiro, concedido ou não, que atinja 35 mil e 800 localidades, como atinge o serviço telefônico. Não tem nenhum serviço telefônico. E vou sintetizar todo esse desempenho de todo esse ciclo de investimento que se esgotou, fazendo um comentário em cima do balanço socioeconômico, que nós produzimos em cima de cinco empresas, eram sete, foram consolidadas em cinco. E esse, eu creio que esse balanço socioeconômico retrata muito bem o que aconteceu nessa, nesse período. Os números são esses, difícil de ler, mas aqui está a formação do valor adicionado líquido. É que, de uma receita de 350 bilhões de reais, no período de 2002 a 2007, aquelas cinco empresas que têm as suas demonstrações financeiras abertas, foram aplicados 128 bilhões de reais na aquisição de insumos necessários à prestação de serviço, foram aplicados, deduzidos 64 bilhões, 63 bilhões de depreciação e amortização dos seus ativos, foram incorporados o valor adicionado recebido de transferências referentes à equivalência patrimonial e receitas financeiras de 13, 14 bilhões de reais, dando um valor adicionado produzido de 172 bilhões de reais. E que, de uma receita de 350 bilhões, o valor adicionado produzido por essas cinco empresas chegou a ser 172 bilhões de reais nesse período de 2002 a 2007. Agora, como é que esse valor adicionado foi distribuído? 172 bilhões, 106 bilhões foram apropriados pelos governos, através dos seus tributos, 32, 33 juros e aluguéis, 14 pessoal a encargos, incluindo benefícios, 14 bilhões distribuídos aos acionistas, dos quais 6 bilhões e 700 milhões aos acionistas controladores e 4 bilhões resultados que foram retidos. A nosso ver, essa estrutura de apropriação do valor adicionado é chocante. São números que têm que nos levar a pensar, a meditar, montar estratégias de ação para reverter esse quadro. Porque um dos parceiros, que é que um dos participantes desse processo está se apropriando da maior parte do valor adicionado que é gerado pelo setor de telecomunicações, sem qualquer risco, sem qualquer investimento. Lembrando sempre que as concessões foram obtidas em leilão e pagam um valor significativo para a prestação desses serviços. Talvez aqui, ao invés de se falar tanto nas contrapartidas que as empresas têm que dar para a sociedade, temos que aumentar o nosso clamor, o nosso reclamo de qual é a contrapartida que o Estado tem dado à sociedade ao se apropriar de um valor tão grande desse valor adicionado. 62% do valor adicionado é apropriado pelo Estado. 19% juros e aluguéis, os acionistas 8,3% e o pessoal 8,2%. Esses são números que, a meu juízo, chocam e temos que trabalhar muito no sentido de reverter essa situação. Na melhor das hipóteses, ou pior das hipóteses, temos que cobrar mais severamente do governo a contrapartida a esses tributos que são recolhidos. Lembrando que todos esses painéis da Telebrasil já estão sendo feitos de forma extremamente consistente com o trabalho que a diretoria da Telebrasil, junto com a Telebrasil, contrataram com a Cente Júria Guerreiro, no sentido de efetivamente implementar as recomendações que foram feitas para a implementação desse, que está chamado aperfeiçoamento do modelo de telecomunicações. Tendo sempre em vista que a população brasileira, a maior parte da população brasileira, não tem renda para consumir os nossos serviços da forma que a gente gostaria que fossem consumidos. E também, o que é importante é que os serviços não são utilizados na medida que eles são essenciais, são fundamentais para universalizar, melhorar a qualidade e aumentar a transparência do serviço que o Estado brasileiro presta. E recordando, no trabalho da Cente Júria Guerreiro, que a questão primeira, que é que o benefício social desse aperfeiçoamento era universalizar, com soluções de TIC, a prestação de serviços do Estado para a sociedade, por meio, entre outros, estabelecimentos de ensino, cultura, etc., etc. Esse era o objetivo, primeiro ou final, desse aperfeiçoamento do modelo. Os senhores estão recordados que, tão logo a demanda por telefonia foi atendida, passou a surgir a demanda por banda larga, e uma coisa que estava implícita no camor, pela demanda pelo serviço de telefonia, não era o serviço de telefonia em si, era a necessidade de comunicação entre pessoas e empresas. da mesma forma que a banda larga está sendo demandada, ela não está demandada ela em si, ela serve para alguma coisa. E a gente entende que a melhor forma de se fazer essa implantação intensiva e extensiva de banda larga é através de política de compras do governo, para prestar melhores serviços aos cidadãos e contratar esses serviços. E, para isso, as perguntas que se impõem são, da mesma forma que nós fazemos em telecomunicações, fazer para os demais serviços prestados pelo Estado brasileiro. Qual é a situação da prestação de serviços que são de responsabilidade do Estado brasileiro em cada um desses quadrentes? São universais? São de qualidade? São transparentes? Será este o gerador das desigualdades que nós temos no nosso país? O setor de telecomunicações tem condições de contribuir nesse desafio, resolver esse desafio. O setor de telecomunicações é um poderoso instrumento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Temos que mudar o paradigma da prestação de serviços do Estado, usando os serviços de TIC e também a produção de conteúdos multimídia. São dois paradigmas que temos que trabalhar para serem implementados nesse país. usos intensivos e extensivos de soluções com TIC e a questão do desenvolvimento de conteúdos multimídia, ou seja, a TIC multimídia. E o que estamos há alguns anos vendo em todos os jornais, noticiários e televisão, são as demandas que são feitas para o Estado brasileiro melhorar os seus serviços. E, no nosso entendimento, eles só serão universalizados, terão a sua qualidade melhorada e aumento da transparência, usando soluções completas de TIC com multimídia. E, no futuro, que já está se desenhando, a expectativa é que tenhamos uma mudança significativa na prestação dos serviços financeiros, em que os serviços de telecomunicações serão uma plataforma essencial para a proliferação de novos meios e métodos de débitos e créditos em todas as transações que ocorreram na sociedade. É o cenário que está se avizinhando e estamos que estar preparados para ter uma boa posição nesse novo cenário. Objetivo dessa proposta de uma agenda comum é o Estado digital, a inclusão digital do Estado para a inclusão social do cidadão, em que o Estado digital é um instrumento. Instrumento esse que utilizará soluções completas com tecnologia de informação e comunicação multimídia para o serviço prestado pelo Estado brasileiro. e não conseguimos ainda esse ano, mas o Ministério do Planejamento já está razoavelmente sensibilizado da necessidade de termos integrado no PPA qualquer coisa chamada como um programa de inclusão digital do Estado brasileiro, para dar um fundamento institucional para as ações que se requerirão na implantação desses conceitos, desses programas em todos os estados, em todos os municípios e no próprio governo da União. Aqui é um trabalho que o setor de telecomunicações, do ponto de vista institucional, a nosso juízo tem que realizar, é a inclusão desse programa no PPA 2008-2011, que já está aprovado, mas permite alterações uma vez por ano. E o modelo, para se fazer isso, é o modelo que foi usado em telecomunicações, é replicar o modelo que foi aplicado com sucesso em telecomunicações nos demais serviços do Estado. O mesmo modelo. Isso por quê? Porque a gente precisa que o Brasil se inclua efetivamente na sociedade da informação e comunicação. Por que a gente precisa disso? Porque precisamos atuar de uma forma efetiva na sociedade globalizada, na socioeconomia globalizada. Para quê? Precisamos gerar trabalho e produtos de altíssimo valor agregado. Precisamos disso. Precisamos dar emprego para a população, renda para a população, e isso só se faz mediante trabalho com alto valor agregado. De modo, a gente entende que isso é aplicando a tecnologia de informação e comunicação multimídia de forma efetiva, na ampliação de mercados, geração de ganhos de escala, geração de ganhos de produtividade, melhoria dos preços relativos e a melhoria da participação do mercado internacional, que ainda é muito pequena. E, com isso, produzindo e distribuindo riqueza em moeda forte. A moeda forte aqui é a inteligência, a competência, que está concentrada, está concretizada nesses produtos de alto valor adicionado. Os produtos são bens e serviços. A referência, repetindo, é o modelo que foi adotado com sucesso nas telecomunicações. E os pilares seriam o poder de compra do governo, quer dizer que é ele que é o prestador de serviço, ou ele privatiza, privatiza no sentido de fazer parcerias públicas-privadas, ou fazendo concessões, fazer licitação para a prestação desses serviços completos de TIC, por exemplo, serviço da DataPerv, por exemplo, serviço do DataSus, serviços para os cartórios e assim por diante. O ideal seria, seriam parcerias públicas-privadas. Os pilares da universalização, melhoria da qualidade, aumento da transparência, tudo isso suportado por redes e serviços de comunicações convergentes, digitais, incluindo a TV digital interativa, efetivamente interativa. Para isso, temos que ter um sujeito da ação. E a proposta da Telebrasil, desde alguns anos atrás, é que essa ação, essa representação institucional, seja feita de forma articulada com os sindicatos, a estrutura sindical patronal. Daí, a Telebrasil patrocinou, incentivou a criação do Sinditelebrasil, posteriormente o Sinditelebrasil e o Telebrasil trabalharam na Constituição da Federação, e hoje a Federação já está trabalhando com o apoio dos sindicatos a ela, afiliados, e mais a Telebrasil, trabalhando na Constituição da Confederação, que talvez seja a Confederação da Informação, Comunicação, Propaganda, Multimídias. O trabalho está bem adiantado, sendo liderado pelo doutor Garcia, e a expectativa é que ainda esse ano tenhamos, pelo menos, a Assembleia de Constituição dessa Confederação. Temos que repensar, é um dos trabalhos que tem que ser desenvolvido, é essa articulação, essa miríade de associações e sindicatos do setor de telecomunicações, de como é que otimiza a articulação política desse pessoal. E aqui, então, o tempo está esgotado, vou passar rapidamente, os senhores poderão ler na nossa transparência depois, uma sequência da implementação desse projeto do Brasil Digital, em que a gente entende que seria oportuno a gente trabalhar pela criação de um fórum do Estado Digital, em que teria representações do setor de telecomunicações e do Estado brasileiro, no sentido de implementar efetivamente esse Estado Digital, que seria a inclusão digital do Estado, visando a inclusão social do cidadão, usando intensivamente soluções completas de tecnologia e de informação e comunicação multimídia. Aqui estão todos os segmentos, são seis ou sete segmentos. O BNDE poderia patrocinar todos esses estudos preliminares, que estão no foco de negócios dele, sempre com foco no cidadão, no sentido de atendê-lo com serviços suportados por TIC multimídia, usando rigorosamente o mesmo modelo que foi adotado em telecomunicações, sem esquecer da necessária capacitação dos recursos humanos. Aqui é uma proposta de constituição do fundo com recurso do ICMS arrecadado de telecomunicações, que poderiam ser utilizados para financiar a implementação, desenvolvimento e implementação dessas soluções completas com TIC, os serviços dos Estados, das unidades federativas dos Estados. Aqui eu repito aquele recado que foi mandado há algum tempo, que a gente nunca se esqueça de que a nossa responsabilidade pessoal, no sentido da implementação dessas melhores soluções possíveis. E aqui a proposta que a superintendência executiva da Telebrasil apresentará para a próxima diretoria, a próxima diretoria, é que o painel do ano que vem tenha como tema algo do tipo soluções completas com TIC multimídia para o Brasil digital. Essa será a proposta que eu farei para a próxima diretoria, vamos ver se terá acolhida dela. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.